Fala galera, eu sou o Bruno Odds e nesse vídeo de PKXD eu vou te mostrar todas as imagens da nova atualização Arquivos, Arquives do PKXD, PKXD Então deixa teu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco Muito bem galera, eu vou começar pelo básico pra depois a gente começar pelos EMAIS Eu vou começar então mostrando pra vocês a parte de emojis do PKXD A gente tem aí o Admin, criança né, a galera até ficou brincando na live que ele chorava já com a armadura atual e nem tava com a armadura do dragão Tem uns emojis aí na parte do chat ou será esses emojis pra Iuni, ainda não sabemos né Mas cara, se for pra parte do chat vai ficar top demais porque vai sair um sonzinho bem diferente Além desse emoji aí, a gente tem um emoji aí de corrida, tem um emoji da IA também, da IA como falaram aí no meio da nossa live Temos também mais emoji aí do Admin junto com o Ninda E agora vamos passar pra próxima etapa que seriam aí os novos veículos Os novos veículos a gente tem duas motocicletas que é a motocicleta do Admin e a motocicleta do Ninda A dourada do Admin e aí a roxa com o Tonho mais fechado é a do Ninda Vai chegar também galera de veículo o monociclo do Admin que tem a frente aí e vai chegar também um novo skate Que é basicamente que já que o Admin ganhou um monociclo o Ninda ganha um skate A galera até falou aí que é o mesmo estilo só muda umas cores de outras atualizações Não mudou o design do skate Então mostrado aí pra vocês os novos veículos Porém se a gente vê na capa do jogo tem um novo veículo também lá atrás Que eles não mostraram através das imagens do Miria Kit Pode ser que seja uma fusão das duas motocicletas do Admin e do Ninda Não sabemos se essa motocicleta vai vir aí junto com o passe Ou se vai ser quando a gente fizer a missão né Que vai ter uma missão de três fases que eles falaram no spoiler A fase 1 que você está vendo aí Que é uma árvore que ela vai ser gerada com as memórias do Admin Então tem a fase 1, a fase 2 e a fase 3 A gente não sabe se vai ganhar no passe Ou se vai ganhar aí com o trabalho de salvar o Admin concluído De localizar o Admin concluído Falando em passe, vocês estão vendo aí que temos dois outfits aí no passe do evento Que tem o outfit que está com a modelo e o outfit que está aí com o modelo Então bem legal também A galera achou incrível Eu pessoalmente gostei muito Não sei se é um efeito, se vai sair efeito, se vai ter poder Embora a gente já tenha aí duas armaduras que vão chegar Que é a armadura do Admin e a armadura do Ninda Que você vai ver agora na tela Pronto, tá aí as duas armaduras Armadura do Admin e armadura do Ninda Eles não revelaram no spoiler qual vai ser o poder dessas duas armaduras Muito se especula que essas armaduras tem o poder de velocidade Tem o poder de dar salto rápido ou alto Cara, tem uma infinidade de coisas pra gente ver aqui É muito provável que uma dessas duas armaduras saiam efeitos de estrela Porque lá na ilha do Admin no spoiler Tinha umas estrelinhas na parte que a gente entra na casa Ou seja, lá na casa do Admin no disco voador Então provável que seja isso Lembrando também galera que a gente vai ter um item Um outfit com caixa surpresa Uma caixa secreta Eu não sei te dizer se vai ser uma caixa pra gente coletar Lá onde ficar na Tana Ou se seria uma caixa no estilo de atualização de carnaval Onde a gente tinha cada dia uma caixa nova pra coletar os itens Que na verdade ela tanto ficava na Natana Como também a gente conseguia pegar uma a uma pelo dia Essa também é uma das dúvidas que está no ar E lembrando também que a gente vai ter que pegar os fragmentos pra salvar o Admin Essas são as imagens dos fragmentos E vai ter uma loja exclusiva no jogo Pra gente trocar os fragmentos por outras coisas Então provavelmente vai ter itens pra gente comprar Será que vai ter itens como a atualização de Natal Que é repleta de coisas pra gente comprar Ou uma atualização de Páscoa Que foram com vários itens pra gente comprar Ou se vai ficar com essas últimas atualizações Que tem dois ou três itens Quatro no máximo Mas de qualquer forma é um atrativo a mais pra vocês No jogo Moedas no jogo Ao que tudo indica vai ter um minigame aí De velocidade que eles falaram que é pra gente escolher os melhores veículos Vai ter uma pista então aí pra gente correr de moto ou de bicicleta É o que indica O spoiler Acredito que essa corrida vai ser como aquelas corridas que teve do Ano Novo Lunar Corrida de aniversário Que tem uma pista com o tempo Só que em vez de ser com patins ou overboard Seja aí com qualquer veículo Os veículos skates, as bicicletas, os motocicletas, os monociclos né Então pode ser que essa pista esteja justamente pra isso Pra gente ter um tempo Evoluir pets, fazer outras coisas E a gente vai ter também galera Um item insegurável Que eles falaram que quando ele fica verde O centro do item Que é esse aqui Ele vai detectar os fragmentos aí do ADM Então pra gente coletar mais com esse item insegurável Ele vai ficando verde E cara Eu não vejo a hora de chegar esse item insegurável Será que esse item insegurável vai servir não só pra essa atualização Como pra outras atualizações também Pra gente detectar outras coisas Porque pense bem Se como o spoiler apontou diz que ele vai ficar verde Se ele ficar verde apenas pra esses itens aqui Esses fragmentos Quando acabarem os fragmentos ele vai ficar inutilizável? Não Então ele precisa detectar outras coisas também Então eu acho que esse elemento aqui É um elemento muito importante aí Pra outras atualizações também Se ele não tiver essa função Ele realmente vai ser um item Que não vai ser vige nada Inutilizável né Que vai servir apenas pra uma atualização E não acho que seja bem isso que vai acontecer Se acontecer Fazer o que né Então é isso galera Eu acho que eu já mostrei pra vocês aí ó Todas as imagens desta atualização Que pode chegar a qualquer momento A gente deve aguardar agora então As lojas disponibilizarem Pra vocês baixarem né Que é a Apple Store e Play Store Acredito que a equipe já tem enviado o jogo É isso Não esquece de deixar o teu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative o sininho Até a próxima E tchau Tchau